A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O romancista, poeta e crítico de arte Mário de Andrade é essencial para conhecermos mais sobre a nossa cultura. A obra reúne estudos sobre as tradições e costumes que integram a formação do povo brasileiro. Agora vamos conhecer um pouco mais sobre o Curupira. Ele é um personagem bastante conhecido pelas suas características físicas. Pés virados para trás, cabelos vermelhos e baixa estatura. Mas você sabia que o Curupira é reconhecido legalmente como protetor de nossas matas? Pois é, em 1970 a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou uma lei que indicou o Curupira como guardião e protetor das florestas e dos animais. E agora eu vou falar um pouco sobre uma entidade mística ligada à água, a Yara. O nome Yara significa aquela que mora nas águas. Apesar de ter sua origem na região amazônica, ela é conhecida em todo o Brasil. A Yara era filha de um pajé que foi salva pelos peixes ao ser atirada no rio pelo seu pai. E como isso aconteceu em noite de lua cheia, ela foi transformada em sereia. E ela atrai os homens com seu irresistível canto para o fumo físico. Existem ainda outras entidades do folclore brasileiro, como uma caiporo, boitacá, uma pinguari. E você, pode nos contar sobre uma figura do folclore brasileiro da sua região? Comentem por aqui e compartilhem. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma